Duxi 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 Bota bebe, bota harri, bota balha, kuchi, kuchi Seis ontem a tarde, cinta, bati, dulce Bota bebe, bota harri, bota balha, kuchi, kuchi Ai que doce ambiente essa quita Happy hour, duxeta, nossa vipa, vai limpa, sabão Happy hour, duxeta, já viena, yega, ban, elbo Happy hour, duxeta, tanto painam, despeitra, bom Happy hour, duxeta, nossa baila Kuchi, kuchi, vinte era nochi, kuchi, kuchi Passa duxi, kuchi, kuchi, vinte duxi, kuchi, kuchi Prime duxi, kuchi, kuchi, suave Kuchi, 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 kuchi Happy hour, duxeta, nossa vipa, vai limpa, sabão Happy hour, duxeta, já viena, yega, ban, elbo Happy hour, duxeta, tanto painam, despeitra, bom Happy hour, duxeta, nossa baila Kuchi, vinte era nochi, kuchi, kuchi Passa duxi, kuchi, vinte duxi, kuchi Prime duxi, kuchi, kuchi, suave Kuchi, 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 kuchi Ai que doce ambiente essa quita Happy hour, happy hour, happy Con esta Kuchi Happy hour, happy hour, happy Con esta Kuchi Kuchi Happy hour, duxeta, happy hour, duxeta, happy hour, duxeta. Happy. Palenca em fuga era muito chiquito e por vai ver Palenca em fuga era muito chiquito e por vai ver La la la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 Ai que dulce a gente que saquita Happy hour anduciestam Nos abripa baile e pa sabão Happy hour anduciestam Já vierne a liga banheco Happy hour anduciestam Antônio vai nantes de trabôs Happy hour anduciestam Soz tabai da Kutche kutche Gidera noci Kutche kutche Pasa dusi Kutche kutche A mi te pridui dusi Kutche kutche A tu si te dusi Kutche kutche E os suave Kutche 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 Peneduru Ai que dulce a gente que saquita Happy hour anduciestam Nos abripa baile e pa sabão Happy hour anduciestam Já vierne a liga banheco Happy hour anduciestam